Mania de churrasco, esse restaurante que mal conhecia, mas já considero pacas. Nossa, quem lembra do Orkut? Por R$32,90 e com mais de 10 minutos de espera. Sim, demorou, mas pelo menos é feito na hora. Olha o carinho desse lanche. Foi paixão a primeira mordida. Dá pra escolher o pão crocante tipo francês. Obrigado Deus por essa maravilha. X-Bacon com cheddar. Era cada pedação suíno que saía na boca. E a carne no alvo, bem vermelhinha no meio. Sachê de postada, ketchup, maionese e rains. E se você também é do time que abre tudo com o dente, tamo junto.